Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje a gente vem aqui mais uma vez para o quadro que vocês adoram aqui no canal que está sendo um sucesso, que é o quadro de entrevistas onde eu converso com especialistas e hoje, gente, eu trouxe aqui com muita felicidade no canal o Lucas e a Samira, o casal de favela eles ganham a vida vendendo na rua, eles também vendem salgados, né Samira e Lucas? Muito obrigada por terem vindo aqui no canal, já gostaria de agradecer antes de mais nada e gostaria de pedir aí para que vocês façam uma apresentação para nós, apresentem aí para a galera que está nos assistindo E aí, amor? Quer começar ou eu começo? Começa, velho ator Primeiramente, queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? E meu nome é Lucas, como já foi falado, nós somos casal de favela E no nosso canal tem vídeos do dia a dia, vlogs, trollagens, tem rotina, tem do nosso trabalho, né? Que nos mostra a nossa realidade e mostra que nós podemos alcançar tudo o que quiser E é isso Meu nome é Samira Sou do canal Casal de Favela e é isso que ele falou É, gente, assim, ó, antes de mais nada eu quero dizer, né, que o canal do Lucas e da Samira vão estar aqui na descrição do vídeo Também no primeiro comentário fixado, vou deixar o canal deles ali para vocês conferirem Já deixem o like aí também no comecinho do vídeo, já para dar aquela forcinha para o canal E para eu continuar, gente, trazendo aqui mais entrevistados, convidando mais pessoas legais Para vir aqui compartilhar a sua experiência conosco Também se inscreve aí no canal se você não for inscrito E no final do vídeo, como de praxe, eu vou ensinar para vocês no passo a passo como aprender a fazer salgados Para que vocês possam vender também e ter muito sucesso nessa área Bom, vamos começar então a nossa entrevista Lucas e Samira, como começou, né, tudo isso? Como vocês iniciaram as vendas na rua Também eu sei que vocês têm uma loja em casa, né, um mini mercado A gente pode chamar assim, um comércio em casa que eu achei muito legal, muito interessante Então eu queria perguntar para vocês como iniciou toda essa fase aí de casal empreendedor Vai, amor Começou, eu estava fazendo um estágio Aí quando ia finalizar esse estágio, aí nós pensamos E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós ainda morávamos na casa da minha mãe Aí nós pegamos e tinha que se virar, né, para não depender de ninguém Aí nós pegamos esse dinheiro que recebeu no fim do meu estágio E comprou uma caixa térmica, uma caixa de isopor, dois fardos de cerveja e dois de água E pegou e foi levar no braço para o Marco Zero, que é um ponto cultural aqui de Recife E nós pegamos e começou a vender isso aí, só cerveja e água E depois disso nós foi crescendo de pouquinho em pouquinho, cada vez mais Vendendo várias outras coisas Também O que que vocês vendem, assim, ao todo? Porque eu sei que são bastante produtos, né, que vocês trabalham Então, o que que vocês vendem? Assim, na rua, com a carroça, a gente vende água, cerveja, guaraná Vinho Vinho Vários tipos de bebida, que na rua do Marco Zero nós trabalhamos com bebidas E em casa, na barraca, nós vendemos todo tipo de besteira Salgadinho, pipoca, chiclete, pirulito E vende também óleo, macarrão, sardinha Algumas coisas básicas que precisa para a pessoa ter no dia a dia Sim, então é a parte ali de salgadinho, mas produtos essenciais, né Que eu vi que vocês têm lá também E conta para a gente, assim, é uma curiosidade que muita gente no meu canal tem Quais dias da semana trabalhar? Como trabalhar? Como que funciona a rotina? Conta para a gente quais dias da semana vocês trabalham lá no Marco Zero E quais dias da semana vocês abrem o mercadinho que vocês têm em casa? No Marco Zero, os dias que nós trabalhávamos antes da pandemia, né Que ultimamente nós está parado, não voltou ainda para o Marco Zero Por enquanto nós continuamos só em casa com o mercadinho que nós temos em casa, né Nós trabalhávamos sexta, sábado e domingo Só no fim de semana Os outros dias nós ficávamos em casa mesmo Mas esses são os dias que nós trabalhávamos lá no Marco Zero E por enquanto que a gente ficava em casa, eram os dias que a gente abria aqui, né E eu vi que no mercadinho de vocês vocês também vendem salgadinhos, né Eu assisti um vídeo Como que funciona a venda de salgados? Ela é boa, assim, vocês vendem bastante, continuam vendendo Como que está essa parte aí do negócio de vocês? Nós abriu um tempo Vendeu bastante logo no começo Aí depois nós... Deu um tempo também, agora nós não está abrindo mais Porque nós já vamos voltar para o Marco Zero Que nós abriu o salgado para poder ter uma renda a mais Além da barraca Por conta dessa pandemia É, como não estava trabalhando no Marco Zero Nós teve essa ideia de abrir o salgado para poder ter uma grana a mais E foi uma grana boa que nós conseguimos tirar Que o salgado dá um lucro bem legal Certo E da boa, assim, vocês conseguem se sustentar vendendo salgados Com o mercadinho de vocês em casa, na porta de casa Gente, assim, ó Vão lá no canal deles para assistir Mas é muito legal a ideia que eles tiveram Porque eles montaram na porta de casa, né A questão dos salgadinhos, pelo que eu vi lá no vídeo Oferecem para as pessoas que passam por ali, né Pela vizinhança E o pessoal também chega na residência deles Para comprar os outros alimentos que eles fornecem por ali Então é bem legal Dá boa, assim, os salgadinhos Dá para se sustentar, ter um mercadinho em casa também Dá dinheiro? Isso, graças a Deus nós trabalhamos com isso E é o que nós mais queremos Nós não pretendemos trabalhar de carteira assinada A gente já teve oportunidades para trabalhar de carteira assinada Mas a gente mesmo fala que não quer Porque do jeito que a gente está se virando aqui Está dando para a gente pagar o nosso aluguel Pagar nossas carnes Enfim, pagar nossas contas, entendeu? Nós não precisamos pedir nada a ninguém Porque nós estamos se virando desse jeito E nós estamos vendo que está dando certo Graças a Deus Certo que carteira assinada é um trabalho A pessoa vai ter um dinheiro certo todo mês Mas só que nós preferimos, sim Trabalhar para nós mesmos Ser o nosso próprio patrão E qual é a maior vantagem de trabalhar por conta própria? Tem muita gente que tem medo de largar Às vezes não gosta do seu emprego Enfim, tem medo de largar Porque tem aquela insegurança De trabalhar por conta própria E vocês que têm essa opção De trabalhar de carteira assinada Não querem O que vocês contam para a gente Que tem de maior vantagem De trabalhar por conta própria? Meu Deus, sério É muito bom Depende do lugar onde você mora também Porque depende do lugar Como aqui é Recife A capital do Nordeste Aqui é bem mais fácil Para ter trabalho Para conseguir dinheiro Tipo no Marco Zero É um ponto turístico Mas vai para lá Se você for para lá Vende de tudo O que você botar para vender lá Vai sair Então Certo que tem os dias ruins E os dias bons Mas só que um mês tem 30 dias E com certeza Nesses 30 dias Dá para você tirar o dinheiro Que você precisa Por mês E assim O negócio de vocês Ele é um pouco diferente Dos outros Que eu já entrevistei aqui Por quê? Porque as outras pessoas Que eu já entrevistei aqui Para o canal Elas trabalham Sozinhas Eu já entrevistei pessoas Que vendem brigadeiro na rua Já entrevistei pessoas Que vendem bolo Entrevistei recentemente Saiu agora na segunda passada Eu falei com a Carla Que vende Tem um delivery de esfirra Então essas pessoas Trabalham por conta própria Agora eu queria fazer Uma pergunta bem pessoal Para vocês Que eu sei que muita gente Que assiste a gente Tem essa dúvida Como que é trabalhar em casal Marido e mulher Trabalhando o dia inteiro Junto Na rua Com aquela rotina De passar 24 horas juntos Eu vejo no canal de vocês Que vocês são muito bem humorados Eu acho Eu já dei risada Em vários vídeos de vocês Mas eu queria que vocês Contassem para a gente Como é essa convivência Para quem está em casa De repente se inspirar Na história de vocês E aí, quer começar? Não, não pode começar Eu sou um pouco vergonhosa Não precisa ter vergonha não Não precisa ter vergonha não Aqui nesse canal É gente como a gente Não precisa ter vergonha A nossa convivência É bem íntima, né? Nós é mais que casados Nós é melhores amigos, né? Faz tudo junto Não se separa para nada Vem dizer E nós está sempre assim, né? Se divertindo Brincando Um ajudando o outro Em qualquer situação Sempre que precisar Um está com o outro No marco zero mesmo É bem legal, né? A nossa convivência lá Porque quando acaba Exemplo Quando acaba a cerveja Eu fico lá atendendo E ele vai comprar Na bicicleta, entendeu? E isso é muito legal Porque a gente está se ajudando E ao mesmo tempo Ganhando o nosso ganha-pão Entendeu? É, isso ajuda muito, né? Porque se, tipo Fosse só eu trabalhando ali Acabasse a cerveja Para eu comprar Seria mais complicado, né? Teria que ir com a carroça Empurrando para bem longe Para poder comprar Mas como ela está lá Me ajudando Ela fica olhando a carroça Vendendo o que tem lá E eu vou com a bicicleta de carga Para poder comprar mais É bem legal É bem legal A nossa convivência É uma parceria mesmo Que eu vejo Que vocês têm, né? Isso Tem muita gente também Que eu vejo assim É difícil a vida de casado Não é fácil, né? Eu sou casada Sei como é que é É difícil quando a gente Está passando por Alguma dificuldade financeira Um relacionamento, né? Mas é muito legal ver Isso mesmo Mudar a questão Da parceria Que vocês têm Que eu acho Que muita gente Que está nos assistindo Pode aproveitar Essa união Um casamento, né? Um parceiro Às vezes os dois Estão desempregados Para irem Mesmo para a rua Colocarem a cara A tapa E darem conta Uma coisa também Que eu achei muito legal No trabalho de vocês No canal de vocês Vocês não ficam esperando A chuva O sol Os dias passarem Vocês vão para cima mesmo, né? Do ganha-pão E eu acho que Isso fica de inspiração Para a gente que assiste Acompanha o conteúdo de vocês E tudo mais Eu queria perguntar Para vocês agora Sobre faturamento Se vocês puderem Abrir aqui para nós Do canal Quanto que vocês chegam A ganhar Por mês Por final de semana Trabalhando Finais de semana Vendendo na rua E durante a semana Trabalhando em casa Quanto que vocês Ganham Assim que vocês Conseguem faturar Começar pelo Marco Zero O ponto que mais dá dinheiro O nosso maior lucro Vem de lá Quando nós estamos Trabalhando lá Uma semana Não tão boa Nós conseguimos Faturar em três dias Sexta, sábado e domingo Conseguimos Cento e noventa Por aí Mais ou menos Mas quando é uma semana boa Que tem show Tem essas coisas assim Por lá Nós em um dia Conseguimos tirar Quatrocentos, quinhentos reais Meu Deus do céu Em um dia Isso é só lucro Sem tirar Tirando o dinheiro Da mercadoria Em um dia Nós conseguimos Tirar tudo isso Como é um ponto turístico Aí dá pra tirar Uma boa grana lá Tem alguns problemas Que é ponto turístico Aí também tem fiscais A prefeitura Certo Até uma pergunta Que eu selecionei Aqui pra fazer pra vocês É Como vocês lidam Com os fiscais Como que funciona Essa parte Bem chato Até porque Tipo Tem lugares Que podem ficar E tem lugares Que não podem E Nos Nos lugares Que não podem É É onde a gente Mais vende Né amor E Quando E Nos lugares Que podem É os lugares Que É mais morgado Não tem quase ninguém Lá passando Eles querem Estar mais afastado Possível É isso que eles querem Entendi E o difícil também Que tem vários fiscais lá Aí nós estamos em um lugar Tem um fiscal que chega e diz Pode ficar aí Aí depois de meia hora Chega outro fiscal E manda a gente sair dali Aí infelizmente Nós temos que sair E ir pra outro lugar E tem dias que assim Nós estamos em um lugar Já vai pro outro Pro outro Ficar sempre se movimentando Porque sempre vem um fiscal Falar que não pode Mesmo tendo um Lá e disse que podia ficar Quer dizer O fiscal Vocês ficam ali Na rua De olho nos fiscais Aí vê quando eles aparecem Aí eles A gente já Já vai pra outro lugar E por ali Fica nessa É o dia todo E tem mais um monte de gente Que faz isso também Né Não é só Só vocês Que fazem isso Lá tem bastante gente E é como disse Tem um lugar Que nós estamos lá Porque disseram que podia Mas depois de uns 10 minutos Chega outro fiscal E diz que não pode É A gente não sabe Nem o que pensar Referente a isso Eu tenho várias opiniões Eu acredito que O pessoal deveria sim Poder vender na rua Não é porque eu levanto Essa bandeira aqui no canal Mas é por uma questão mesmo Que poxa A crise está difícil no país Tem muita gente desempregada Se você não puder vender na rua O que você vai fazer? Você vai roubar? Você vai Né Tem todas essas questões aí Que precisam Que ser vistas Né Ah Muita gente fala Aqui onde eu moro Eu moro em Santa Catarina Né Então Numa cidade de interior E aqui onde eu moro Tem muita discussão Principalmente na época da Páscoa Porque na Páscoa Tem um milhão de pessoas Vendendo ovos No Facebook E tudo mais Enquanto existem lojas Também abertas Né E aí fica nessa Discussão do lojista Para quem vende Por conta própria E tudo mais Eu acho que Deveria Ter pesado E colocado na balança Algo que ficasse bom Para os dois lados Né Porque todo mundo Precisa Precisa trabalhar Né E assim Indo para o lado Dos salgadinhos Né Quais salgados Vocês vendem mais Vocês vendem ali Por ali Quais Que sai mais Assim O que sai mais É o risole Né Risole Risole E a fatia de pizza São os que mais saem E vocês vendem coxinha Ou outros tipos de salgados também Sim Mas vende coxinha Enroladinho Empada Esfirra de chocolate Vende pastel de óleo Vende vários Mas o que mais sai é esse Risole E pizza E pizza E hoje eu já vi Que o negócio de vocês Pelos últimos vídeos Cresceu muito No início Quanto foi O investimento inicial De vocês Para começar a trabalhar Por conta própria Quanto vocês gastaram Isso também é uma dúvida Que os meus seguidores Têm demais Demais Aqui no canal Quanto que precisa Investir Para começar A vender na rua E tudo mais A gente começou Gastando R$197 E contando tudo A bebida E a caixa térmica E a caixa de isopor R$197 Esse foi o valor inicial De vocês Vocês juntaram O dinheiro ali E começaram Com menos de R$200 Assim Vocês já começaram Show Show de bola E assim pessoal A gente Já está se encaminhando Para o final da entrevista Já gostaria De agradecer Mais uma vez Vocês aqui Pelo tempo Pela disponibilidade Mas para fechar Assim com chave de ouro E eu já quero pedir Para o pessoal Não sair desse vídeo Que eu ainda vou mostrar Para vocês ali Como aprender No passo a passo Fazer salgados Para vender Eu já queria pedir Que vocês dessem Um conselho Uma dica Para quem quer Vender na rua Quem quer Assim como vocês Ter o próprio negócio E dar adeus Para chefe Dar adeus Para carteira assinada E tudo mais O conselho Que eu tenho É dar o primeiro passo Que o primeiro passo É sempre o mais difícil A pessoa fica com medo Do que vai acontecer É a incerteza Nós não sabemos O que vai acontecer Mas o primeiro passo É o mais difícil Mas depois que você der O resto Você consegue Vai embora É Só ir E Uma pergunta Que me ocorreu agora Como que vocês Se organizam Financeiramente Assim Ah, isso aqui É despesa Do meu negócio E isso aqui É despesa Minha, pessoal Como que vocês Fazem esse balanço Assim Do que é de vocês E do que é do negócio Do salgado A gente Todo dia que abre Compra Uma quantidade de salgado Aí no fim do dia Vê quanto vendeu Aí tira o lucro E tira o que gastou Comprando o salgado O que gastou Volta para o lugar Para comprar mais No próximo dia E o resto é o nosso lucro E a barraca Nós tira assim Às vezes por semana Quando vende Muita cerveja Aí vê quanto vendeu Nós também vendemos Cerveja em casa A litrão Aí vê quanto vendeu Vê quanto dá o lucro Tira o lucro E separa o dinheiro Da cerveja No marco zero É assim Nós todo dia Vai Volta Quando chega Vê o que vendeu Quanto gastou Aí tira o dinheiro O que gastou E o nosso lucro Então tá certo Pessoal Obrigada de novo Viu? Pela presença Aqui no canal Mais uma vez O canal de vocês É sensacional Pessoal Não se esqueçam De ir lá Se inscrever Eu quero me despedir De vocês Então pessoal E vão ali Para a tela do meu computador Que agora eu vou mostrar Para vocês Tudo sobre Aprender a fazer Salgados Para vender Obrigado Tchau E aí pessoal Gostaram então Da entrevista Vocês viram Como é possível Um casal Sobreviver Trabalhando Vendendo Salgados E claro Eles vendem Outras coisas Ali também Como cerveja Água Enfim Por aí vai Mas vocês viram Como é possível Se sustentar Eles nem querem Mais Saber de emprego O que eles querem É aumentar Os lucros Deles Trabalhando Nesse negócio Porque é sim Possível Você se sustentar E tem muitos Lados bons Como a gente falou Ali na entrevista O próprio Você ser Ser o seu chefe Se mandar E tudo mais Então gente Para te ajudar A realizar Esse sonho De trabalhar Por conta própria Eu não podia Deixar de No final do vídeo Aqui Vim indicar Uma capacitação Para vocês Por que Que eu reservei Uns minutos Aqui no final Para indicar Um curso online Para vocês Uma capacitação Em vídeo aula De verdade Porque gente Para iniciar Um negócio Você precisa Saber onde Você está Pisando Para evitar Desperdício De dinheiro De tempo Perder Para não perder Nada Então a capacitação Vai fazer com que você Tenha todo o conhecimento Necessário Para montar O seu negócio De salgados Para fazer E vender Os salgados Eu já Adianto Gente Que esse curso Ele te ensina A produzir Sem precisar De máquinas Caras De máquinas Que façam O serviço Automatizado Tem sim Como iniciar De forma Simples Na cozinha Da sua casa E aí Esse curso É demais Sensacional Vou deixar o link Dele aqui Na descrição Do vídeo Para vocês Também no primeiro Comentário fixado Então vai ali Depois Para conferir E o que você Vai aprender Nesse curso Gente Ele é Dividido Em várias etapas E o que Mais me chamou Atenção Nesse curso É que Além de Produzir Os salgados A aprender A fazer a produção Você ainda vai aprender A vender Então a primeira etapa É para escolher Como você vai Ganhar o dinheiro Com salgados Por exemplo Você vai abrir Uma lanchonete Um delivery Você vai vender Em bares Você vai trabalhar Por encomenda Você vai vender Salgados no copo Como que você Quer vender Então na primeira etapa Ele vai te ajudar Nessa parte A primeira etapa Do curso A segunda etapa Você vai definir Os produtos Que você vai vender Por exemplo Fritos Assados Gourmet Empadas Tortas E por aí vai A terceira etapa Gente É a etapa Na qual você vai aprender Fazer os produtos Que você escolheu Para depois Oferecer aos clientes Isso na terceira A quarta etapa Do curso Você vai aprender A criar uma marca Para o seu negócio Muito importante Na quinta etapa Você vai aprender A fazer propaganda Usando as redes sociais Principalmente Facebook E Instagram Então olha que legal Olha como o negócio Se forma A terceira etapa A sexta etapa Gente Você vai aprender Como ter um WhatsApp Empresarial Para receber Seus encomendas E conversar Com seus clientes E por último Na sétima etapa É sobre A entrega Dos salgados Como você vai Entregar E receber O dinheiro Então Por isso que ele é Um curso Muito legal Porque ele te ensina Etapa por etapa Como criar O seu negócio De acordo Com o que você quer Com o que você sonha E aí conseguir tirar De uma vez por todas A sua família Da pindaíba Da falta de renda Da falta De esperança E dar uma guinada Na sua vida Você sabe Que só depende De você Não fique escondido Aí na sua casa Vai pra cima Gente Vai pra cima Porque você vai conseguir Alcançar o seu sonho Tá Então o curso Ele é bem completo Vão ali no link Da descrição Pra dar uma olhadinha Não vou falar muito Aqui pra não me estender Também Pro vídeo não ficar mega longo Mas o curso Gente Ele é dividido Em 40 aulas Então vídeo aulas Como eu falei pra vocês Nas 10 primeiras aulas Você vai aprender Como vender Mais e cobrar Mais caro Que a concorrência Você vai ter 19 aulas Ensinando massas E modelagens 10 aulas Ensinando tudo Sobre recheios 7 aulas Ensinando tudo Sobre fábrica De salgados E mais 7 aulas Ensinando tudo Sobre administração Tá Super legal Né Quem ensina O curso Lucrando com salgados Não sei se vocês vão reconhecer Mas ele é dono Da franquia Coxinha Rei Então é uma empresa especializada Mesmo na área Que resolveu Colocar todo O seu conhecimento Num curso online Aí você vai me perguntar Camila É barato o curso? É caro? Será que eu posso pagar? Eu tô aqui desempregado Sem dinheiro Sem renda Será que eu posso pagar Um curso online? Pra colocar meu negócio Em prática Olha só Tudo que você vai aprender Buffet Food truck Fábrica de salgados Gente É uma infinidade Bom Aí eu vou te responder Com a questão Que é o seguinte Eu jamais Viria indicar Aqui algo Pra vocês Que eu achasse Que não valesse a pena E que eu achasse Que não Teria o melhor Custo-benefício Um curso Tão completo Como esse Custa na faixa De 300 reais Esse curso Já foi Por esse valor Só que assim Através do link Da descrição Você vai conseguir Comprar ele Só por 67 reais Isso gente Você ainda pode Parcelar em até Oito vezes Então Não tem mais motivo Pra deixar Pra amanhã O seu sonho De empreender Não tem Mais motivo Se você não tem Os 67 reais Peça Emprestado Pra alguém Gente Faça no cartão De crédito Parcelar em até Oito vezes Você não pode Perder Essa oportunidade Palavras De vários Entrevistados Que já Passaram por aqui Comece Não interessa Como Comece Peça dinheiro Emprestado Comece O seu negócio Porque Aí as coisas Vão se ajeitando E você vai Pegando experiência E a capacitação Vai garantir Que você Invista O dinheiro Somente No que é Necessário Que você Não desperdice Dinheiro Com produtos Com receitas Que não vão Dar certo Com Coisas Que não São tão Essenciais Num primeiro Momento Então A capacitação Ela vai garantir Que no final Das contas Você economize O seu tempo E o seu dinheiro Tá bom Espero gente Do fundo Do meu coração Que essa entrevista Tenha te ajudado Eu venho aqui Montar Esse tipo De vídeo Com muito Carinho Pra vocês Realmente Torcendo Demais Por você Tá bom Um super beijo Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau